o salve galera beleza se vai ficar na área com vocês como é que vocês estão na paz na paz eu tô na paz graças a deus então vamos lá galera tudo bem vamos começar aqui o vídeo é mas antes de tudo tá pessoal olha lá no pai é o rei dos gols tá que é o patroço patroa aí o nosso querido canal aí tá e outra coisa galera agora temos uma novidade aí que o fael ele tem um site tá pessoal pai é o rei dos gols aí vai estar o link na descrição então se você quiser comprar ouro tá é entrega praticamente todos os servidores aí do me for ele ele pode você pode entrar em contato aí vocês estão vendo o tutorial para comprar gold com ele tá você tem você também tem vários métodos de pagamento tá que é pics o mx tether tá bairros tem várias opções de pagamento é você consegue contato com fael caso caso tenha algum problema com ele que é muito difícil raramente fael da problema nunca dá na verdade e é isso aí tá galera e também tem um multi telas tá e você pode ter um serviço completo tá é para você usar multi telas tem vários pedidos aí você pode estar pelo contato com ele via o discord ou WhatsApp então é isso aí tamo junto falar no pai o que é sucesso e galera beleza se relaxe aqui na galera como é que vocês estão já virou aí para aí né vamos gerar o ponto aqui que é o seguinte tá e vai tem incenso secreto do bastão tiamat tem até incenso secreto do bastão tiamat mais nove tá sapate tiamat não sei tiamat hahaha tiamat mais nove aí tá é galera e eu fiz até os cálculos aqui tá quanto que vai sair aí galera vocês vão ter que a prevenção eles vão clicar ali no menu tarefa conquista ali embaixo vai ter e ter desenho tá conexão que vai levar a conexão de mestre Samat Samat tá ou seja a cada 25 falha que nem um incenso tá cada 25 falha do mais quatro mais cinco você ganha o mais cinco garantido a cada 25 falha do mais seis mais sete mais sete você ganha 25 ou seja do quatro cinco seis sete oito tem esse incenso tá até o mais nove mais onze cara tá mais doce na verdade tá e o que acontece tá é e logo chato aqui e o que acontece galera é é o incêndio aí para gente tá aí meio demais o incêndio mais can que eu já vi que a gente dá um e-mail é isso aqui tá cara muito bizarro se fala possível vai custar quanto isso aí para gente né então galera fazendo as contas pelo mais barato que tem é o mercado mais barato que tem galera é o mercado de Dark Shield ali do ali que você pode pegar um por dia por 2 milhões de Dark Shield isso aí vai dar 100 de ouro dependente 120 de ouro vamos botar passeio mais barato para gente ser um pouco otimista né cara sem de ouro você tem que pegar 25 tem de ouro vezes 25 2500 de ouro para pegar não porque tem que chegar no mais quatro e para tu chegar no mais quatro é quatro a um tá então sempre por exemplo de cada quatro bastão um chega no mais quatro então para tu ver como é que é esse negócio bastante Samat aqui ela fala por você falou que dá para chegar no mais oito tá dá mas daqui um ano né acho que daqui um ano chega né nesse ritmo aqui né cara realmente muitos cansa aqui é e um dois anos né desculpa aí galera eu errei nesse vídeo aí vai demorar muito ainda esse ação de Samat aqui para galera tá então o que acontece então você tem que fazer chegar em média para tu pegar um bastão de Samat mais cinco tá por é pelo incenso não tô falando passando pelo não falou não tô falando passando normal tô falando pelo incenso tá vai custar mais ou menos 10 mil de ouro mais ou menos em média tá você vai falhar os mais quatro tal tal galera resumindo 10 mil de ouro da 300 reais tá presenciais ela fosse lá cada vez que falha do mais cinco por mais seis você ganha você ganha o você ganha um incensozinho aqui tá galera quebrado roubado não serve não vale a pena na minha opinião para o free-to-play tá para quem é Megazord High level vale a pena porque pô deixa eu ver aqui cara essa passiva do mais nove aqui é muito roubada porque você ganha status você pode encantar ela você pode fazer muita coisa cara 254 de precisão galera é muita coisa muita coisa tá você não são 154 de precisão é da é quase a precisão de uma arma lendária cara é quase precisão de uma arma lendária 154 de precisão então é muito coisa fora os encantamento que você pode dar tá o ensinamento Samat mais oito é como se fosse cara ele aumenta a probabilidade do outro plano de ataque em em 15 por cento tá ou em três em três por cento durante 20 segundos cara é bem roubadão no mais 9 cara mais nove é o drin se eu pegar o mais nove deles eu não mexo nunca tá porque realmente é muito difícil de pegar esse aqui tá galera então isso que eu falo para vocês cara pegou esse bastão de Samat aqui eu acho galera no mais nove tá realmente aí ficando escanta então pessoal é isso tá queria passar esse aí eu coisa da 10k de ouro para o free-to-play não compensa para quem é Mega com certeza vai compensar porque melhor do que não pegar melhor do que pegar nada não tem nada garantido tá bom mas falou pô se lá achei então galera é vamos começar aqui que o seguinte o pai amor por exemplo eu fiz o lendário colar lendário hoje tá aí o vídeo aí no canal se inscreve da like lá e comenta lá o que vocês acham tá e o que acontece vamos aqui falar sobre a questão aqui da do bastão de Samat outra coisa também eu tô vendo aqui muito provavelmente vai vir quatro itens novos tá galera como assim sei lá que vai vir quatro nove três nove agora esse aqui é um pouco diferente do isso aqui na verdade é uma cópia tá uma cópia um pouquinho pior na verdade é pior tá é uma cópia pior do que o artefato dragão tá esse vai ter um certo tudo mais tudo mais demais cara ao longo do ano muito provavelmente ao e-mail vai postar tá o e-mail de vai você vai chegar aqui ó equipamento secundário você vai aqui e tem cinco muito provavelmente ao e-mail vai postar por exemplo a gente tem um certo vai vir uma capa vai vir uma coroa vai vir um artefato entendeu com certeza o e-mail vai lançar esse aí ela postar por que que você acha que a gente vai postar isso vai ser esses quatro que eu não tô falando galera não é garantido tá não é garantido mais uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte é é é vai ser escanta é difícil então prepara porque eu não acho vai cantar feio tá o daqui café vai cantar feio aqui você jogar o dar se tá ficando desvalorizado o motivo da image tem lançado aqui claro que foi outro motivo mas é porque o dar se tá muito barato então tipo você ela tem que fazer queimar o dar se de algum jeito então qual o melhor jeito de você tá queimar da o dar seio é você botando coisa no mercado por dar seio por exemplo ela começou a lançar o tiro de vai começar lá começou a lançar o estilo lá na Arcádia por de tesouro de de pedra t2 entendeu então você pode esperar tá e o dar se provavelmente vai ser queimado lá a longo prazo você fala pô você tá falando isso porque tá falando para gente segurar dar tipo a aprender depois ou não coisa não galera não tô falando tudo isso eu tô falando que você se preparar tá muito provavelmente é o batido ele vai vai ser queimado mais fácil entendeu então tipo assim o e-mail vai passar muita provavelmente o e-mail vai aumentar esses eventos que vai você vai forçar o a galera que a frente play o caixa a meio que forçar queimar o batido e se não queimar o dar seio ou o e-mail vai pegar e pegar a moeda não vai servir para nada não vai ficar muito desvalorizada no mercado esse é o jeito dela fazer a manutenção da do draco tá entre aspas assim isso é dica de investimento não não é tá galera não é dica de investimento é só a minha opinião lembrando que falo isso para vocês tá espero que vocês tenham gostado do vídeo tá galera é comenta aí se inscreva da like espero que vocês tenham gostado valeu falou oi e aí